Sabemos que para aliviar dores nos joelhos nós precisamos das seguintes funções. Aqui, arco plantar, mobilidade tornozelo e estabilidade de joelho. Então vamos começar justamente a mesma ordem que está aqui na tabela de vocês. Então tem o arco plantar, tem mobilidade tornozelo e tem estabilidade de joelho. Serão aí uns 20 a 30 exercícios de mobilidade e estabilidade que vamos começar a preencher agora rumo aos 200 exercícios ou mais de mobilidade e estabilidade. É mais que o e-book que alguns de vocês compraram. Com certeza alguns exercícios vão se repetir e enfim. Vamos começar então, vamos começar a prática. Eu não vou usar muito o quadro, tá gente? Porque eu quero que seja bastante prática mesmo. Talvez eu escreva aqui o nome do exercício. Vou deixar mais por canto aqui para não ocupar espaço, tá? Primeiro ponto, arco plantar. Pode ver que eu estou de tênis, eu vou tirar, ó. Ó, tirei. Beleza, vou ficar de pé descalço a aula toda. É obrigatório ficar de pé descalço? Não necessariamente. Porque tem academias que não permitem o fato de ficar de pé descalço. Só que pelo fato de ficar de pé descalço, você vai conseguir trabalhar muito mais o arco plantar durante os movimentos. Que vão começar pelo arco plantar. Pé descalço, você consegue fazer um trabalho de estabilidade de joelho muito mais seguro. Porque você consegue segurar os dedos dos pés no chão. Então, com pouca academia tem um cantinho com tatame. A academia tem um cantinho lá com alguma coisa. Cara, vai lá, tira os tênis, faz em cima do tatame, faz em cima de um piso preto de borracha, de crossfit, sei lá. Depois bota os tênis e segue o baile. Eu já tentei lá na Gol 21 por seis meses. Treinos de perna, ficar de pé descalço. Mas não deu certo. E como eu falo para vocês, tudo que eu aplico já foi testado. Tá bom? Então, vocês devem estar se perguntando, tá, mas se eu treinar todo o treino de pé descalço? Já tentamos, não dá certo, porque tem aluno com tênis, outro aluno com tênis, vira uma bagunça. Um pisa no cocô, já suja o ambiente, o cara tá de pé descalço, vira um desconforto. Então, só o aquecimento lá no cantinho e tá bom. Ok? Vamos lá. Garra pé. Vou botar aqui, ó. Arco plantar. Vocês vão preenchendo junto comigo. Vamos fazer sem pressa, tá? Primeiro aqui, ó. Garra pé. Tá? Não tá vendo? Beleza. Garra pé. Escreve aí. Garra pé. Depois nós vamos fazer pé bolinha. Tá? Pé bolinha. Anota aí. Terceiro. Agacha. Uni. Agacha, uni. Iso. Band no pé. Não tem nomenclatura, gente. Não tem nomenclatura, gente. Não existe nomenclatura pra isso. Então, vocês vão perceber que nomes, eles vão ser extensos. Por exemplo, esse aqui é um agachamento no lateral, isométrico, com a borracha no pé. Tá? É extenso mesmo. Não tem muito o que fazer aqui. Tá? Depois, nós vamos fazer só o agacha, uni. E vamos começar. Vai ter mais. Vai ter o quinto, vai ter o sexto, vai ter o sétimo, vai ter o oitavo. Vamos dividir em quatro em quatro pra não ficar chata a aula. Ficar só escrevendo. Vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo pé bolinha, tá? Pé bolinha. Inverte a ordem. Tanto faz a ordem, mas pé bolinha. Só nesse caso que eu gosto de usar pé bolinha primeiro. Por quê? Bolinha. Tem que ser duro. Duro. Estão vendo? Tá duro. Duro. Não é aquela bola de tênis. Não, tem que ser duro mesmo porque tu vai fazer uma massagem embaixo do pé. Embaixo do pé existem músculos intrínsecos que a gente não trabalha no dia a dia. Então, dia de perna, você pôr ou o cara tem dor no joelho, a gente vai começar a ativação embaixo do pé. Deixa eu fazer no piso preto aqui. E vamos fazer uma massagenzinha normal. Aproximadamente aí, 30 segundos, vai ter alguns pontos que vai machucar. Então, aquecimento, bota direto o pé bolinha, tá bom? Dia de perna ou quando o aluno está com dor no joelho. Porque, às vezes, a dor no joelho, galera, é por falta de um pé mais forte. Vocês vão descobrir como detectar isso lá no workshop, tá? Eu estou só demonstrando o exercício aqui. Eu compro que tem alunos que não precisa fazer isso aqui porque o pé não é pronado. Mas a maioria dos pés são pronados ou são fracos, tá? Isso aqui. Esse é o primeiro exercício. É simples assim. Tá? Ó, 15, 30 segundos para cada lado. Esse é o nosso primeiro exercício da tabela. Segundo, garra pé. Então, o que acontece? Vamos supor que o pé, o teu pé é chato. O pé chato é assim, né? O pé plano, o pé reto. Tá? Arco, um pé normal tem esse arco aqui. Tá vendo esse arco? Pé chato não tem esse arco. Um pé fraco, provavelmente não tem esse arco também. Ou se tem, muito fraco e insuficiente para conseguir ter firmeza, para fazer um agachamento bom, o joelho para fora. Então, agarra pé é o seguinte, vocês vão fazer um, vão puxar o chão, ó. Vão puxar o chão. Um, dois, três. Não estou fazendo isso aqui com o pé, ó. Não estou fazendo isso aqui, ó. Tá? Não, tu vai agarrar o pé e vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aqui é um agarra pé. Lembrando, não é com os dedos, gente. Eu vejo gente postando, alunos meus, ou o pessoal participa de live fazendo isso aqui. Não, não é assim, gente. É que tem que sentir embaixo aqui, ó. Sabe por que tu aplica, tu faz com que o aluno faça isso? Porque tu não pratica. Tu tem que praticar, tu vai sentir a diferença de fazer isso e a diferença de fazer isso. Tá? Ó, um, dois, três, enfim. Tu vai fazer 15 para um lado, depois 15 para o outro. Vou fazer aqui um pouquinho só para não ficar capendo. Tá? Parece besta, parece bobagem, parece idiota, parece nada a ver. Então, é isso aí. Parece, mas não é. Ó. Faz uma grande diferença, galera. Por incrível que pareça, no resultado do aluno. Tá? Um trabalho de reforço do pé. Beleza. Agacha, une, iso. Não fiz nada de propósito para vocês verem como é fácil enjambrar. Eu preciso de uma borracha. Vamos ver se isso aqui me ajuda. Isso aqui é uma borracha. Ela estica. Tá? Eu preciso prender ela em algum lugar. Vou pegar um peso mais pesado aqui. Aqui. E vamos dar um nó. Dar um nó aqui, ó. Não, na real. Vou prender o mosquetão já é o suficiente. Beleza. O que acontece? Eu vou fazer um agachamento une, tá? Vou fazer um agachamento une. Ó. Vou segurar a borracha com os dedos do pé. Isso. E vou fazer um agachamento une, ó. Ficar de lado mesmo de propósito. Ó. Aqui. Depois eu fico de frente. Isso aqui. O que acontece? Porque eu estou de lado. Mantenho a lombar. Mostrando o ângulo. Eu não estou descendo tanto. Não. É no máximo 45 graus. Esse aqui é o agacha une isométrico com superband. Com a band, com a borracha no pé. Por isso que o nome é extenso. Tá? Outro erro. Um outro erro. O erro que o pessoal comete. Bota embaixo do pé. Não. Não é isso aqui. Tu está pisando só. A ideia é trabalhar com o plantar, né? Deixa eu ficar um pouco mais diagonal. Aqui. Ó. Nos dedos. Nos dedos, ó. Quero ver tu vim agora. Aqui. Ó. Dedos. Isso. E fica. Tá? Anota aí. Terceiro exercício do arco plantar. Deixa eu trocar o lado que está fritando a coxa já. Aqui. Ó. Dedo. 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 Embaixo do pé? Não. Dedo. Sim. Tá? Anota aí. Dedo. Agacha 45 graus e para. Joelho sempre para fora. Isso aqui. Ok? Quarto exercício. Sem nada. É o regressivo, no caso. Eu não estou montando uma ordem do mais fácil para o mais difícil, tá, gente? Vocês vão ter que praticar e descobrir qual é. Aqui. Ó. Ponto. Mesma coisa. Só que sem borracha. Tá. Tem como dificultar, Rodrigo? Tem como dificultar. Quer ver? Olha só que legal. Vamos acrescentar. Nem está na tabela. Por isso que vai ser 200 ou mais. Porque tem coisas que na hora eu me lembro e vou ajudando vocês. Vou fazer uma dupla estratégia. Esse aqui vai me puxar o joelho para dentro. E esse aqui vai manter. Ó. Esse aqui é um aluno mais avançado, tá? Ó. Deu. Dupla estratégia. Ó. Então bota aí. Agacha, uni, iso. Dupla borracha. Deu. A gente já entende que são duas borrachas. Esse aqui puxando o joelho para dentro. E esse aqui segurando com a ponta dos dedos, ó. Já foram aí cinco exercícios para o arco plantar. Para quem tem dor no joelho é fantástico. Ó. Isso aqui. Por que isso aqui, galera? Glúteo médio. Trabalhar muito o glúteo médio porque geralmente o glúteo médio da pessoal é mais fraco do que o normal. Então o joelho para fora, com a borracha puxando para dentro. Estou forçando o erro, estou corrigindo. E também a ponta do pé. Um detalhe importante também. A gente não pode sempre focar só para fora, tá gente? A gente tem que trabalhar os adutores também, tá bom? Trabalhar adutores é fundamental. Beleza. Ó. Escrevi quatro, já mostrei cinco. Deixa eu botar aqui cinco então. Então, ó, agacha, une, dupla borracha. Avião KTB, tá aqui? Vou fazer um avião. Sempre quando for fazer um avião, sempre não, né? Não é certo ou errado. Mas geralmente é assim, ó. Direito, seguro com o peso da perna. Ó, tirei a perna direita e seguro com o braço direito. Isso aqui. O que seria troca KTB? Vou trocar o lado, ó. Um, dois, e volta. No momento que eu troco esse peso, concorda que o equilíbrio muda? Automaticamente eu faço um arco plantar para não desabar o corpo. Troca, ó, ó, ó. Relaxei, desconcentrei e já fui para o lado. Então é um trabalho estratégico, para fazer um trabalho de quadril com arco plantar. Troca, ó, troca. Mais uma. Vou ficar de lado para vocês verem o ângulo da coluna. Aqui. Troca. Volta. Tá? É um exercício complicado, então aluno mais intermediário, geralmente oito para cada lado, tá? Avião, borracha a pé. Mesmo esquema, mesma estratégia dessa borracha. Você pode usar no agachamento, você pode usar no terra, você pode usar no avião, você pode usar no step, você pode usar no stiff, você pode usar no glimorne, você pode usar em qualquer lugar, tá? Ó, mesma coisa, ó. Deixa eu fazer aqui. Ó. Dupla estratégia. Eu posso botar aquela outra borracha ainda forçando o gelo para dentro se eu quiser. Ó. Troquei. Voltei. Fui. Um. Vai de novo. Sempre o gelo para fora, ó. Opa, opa, equilibra. Vai de novo. Aí. Ó, 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 ó. De novo. Postura. Calculado. Volta. E fechou. Glute estourando. Beleza? Avião troca KTB. Avião borracha. Agora passada com borracha no pé. O mesmo esquema. Passadinha. Vou pegar um peso leve para não judiar. Aqui. Nesse caso, vamos fazer diferente. Tá não. Tá. É isso aí mesmo. Depois no agachamento eu mostro uma coisa diferente. É daqui. Ó. Passada. Segurando a borracha ali, ó. Postura. Desce. Um. Dois. Opa. Muda o exercício, galera. Só o fato de ter borracha aqui muda o exercício. Vocês não têm noção. Eu não tenho dificuldade de fazer passada. Olha só a diferença. Tranquilo. Agora tu bota a borracha, muda. Muda o equilíbrio. Muda a força que tem que fazer. Ó. Bem mais difícil. Tá. Passada com borracha no pé. Tá bom? Então foram aí nove exercícios já de arco plantar. Tá. Fechou? Dores nos joelhos. Por que que eu aplico arco plantar no dor no joelho? Arco plantar no dor no joelho. Por que o nosso pé é muito fraco? A gente vive muito tempo com tênis, chinelo, sapato. As pessoas não têm ligação. Não têm consciência corporal de ativar musculatura do pé. Pra fazer um agachamento, por exemplo. Então são exercícios estratégicos. Você pode utilizar apenas um. Dois no aquecimento. Não precisa de tudo isso, né? Isso aqui é a ideia de vocês terem opções. Tanto pro aluno mais avançado, quanto pro aluno mais idoso. Aquela pessoa que tá começando pé bolinha, garra pé. Qual é o outro? Agacha une, qualquer um consegue. Agora, agacha une com borracha, deixa o aluno mais intermediário. Ok? Vai ter mais aulas, mais lives até a oitava, falando mais sobre o arco plantar. Mas hoje é isso aqui. Qual é o segundo ponto agora? Mobilidade de tornozelo. A gente vai subindo. Ah, outro ponto que eu não comentei. Por que que dor no joelho tem a ver com essas funções? Beleza, o nosso corpo é repleto de articulações. Na hora que chave vocês vão aprender isso. Pé, tornozelo, joelho, quadril, lombar, torácica, escápula, ombro, cotovelo, punho. São articulações que uma depende da outra. No momento que o meu pé é pronado, o joelho entra. O joelho não foi feito pra entrar. O joelho foi feito pra ficar reto ou pra fora? Pra entrar, não. A não ser que seja algo estrutural mesmo. Aí não tem muito o que fazer. Mas geralmente não é, tá? Geralmente é por rotina. A pessoa já tá acostumada a ficar assim. Enfim, acaba ocasionando lesões futuras no joelho. Começa com dores, passa pra lesões. Por isso que eu escolhi arco plantar, tornozelo e joelho. É uma reação em cadeia. Exemplo. Bom, não vou dar exemplo, não vou enrolar. Vamos embora. Senão vai ficar muito extensa a aula. Tornozelo, parede, anilha. E vamos parar nesses quatro e depois eu continuo, tá? Pra não ficar chato. Vamos começar pelo goblet inclinação. Vai pegar na alça. Eu vou apoiar os cotovelos nos joelhos, ó. E vou fazer uma inclinação. Ó. Inclinação pra direita e vou ficar. Postura. Isso aqui, tá? Tá forçando aqui, ó. Joelho pra frente, tá? Só o direito. Fica aqui 20 segundos. Troca o lado. Postura. Tá bom? Pode deixar aí que dá pra ir pra ir. Ó. O que acontece? O peso do querubel, né? O peso do corpo do querubel está leve. Podia ser um pouco mais pesado. É que não tem aqui. Esse peso que eu estou fazendo pra direita e peso que eu estou fazendo pra esquerda está fazendo um trabalho de mobilidade de tornozelo. Tá? Vamos lá. Eu vou acrescentar um outro aqui. Eu vou apoiar de um lado só. Vou pegar o peso. Vou botar no joelho. E vou me inclinar pra direita, ó. Detalhe. O pé todo apoiado. E não é o joelho pra dentro. Não vai ficar assim, ó. Isso aqui não. Isso aqui não serve. O joelho acompanha a ponta do pé. E o pé todo apoiado. Não é pra ficar assim também. Ó, tá vendo? Assim não. Tá? O pé todo. O pé todo apoiado. Parou. O joelho pra fora. Isso aqui. 20, 30 segundos. Troca o lado. Aqui. Beleza. Tá? Esses dois são um pouquinho mais complicados. Porque se o aluno não tem mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, ele não vai conseguir ficar tão acocado lá embaixo da maneira que eu fiquei. Se ficar um pouco arredondada a lombar, não se apeguem, tá? Não se apeguem porque o foco aqui é o tornozelo. Tornozelo bastão. Vamos lá. Peguei uma vassoura. Vou ficar semiajoelhada. A vassoura eu vou botar no lado do minguinho. E esse aqui é um exercício pra mais pessoal começando, pessoal idoso, uma pessoa extremamente sedentária, porque ele vai fazer dois movimentos. É um exercício fácil, né? Bota o colchonete bonitinho aqui. Deixa eu botar o joelho aqui. Deu. Ó, vou pra frente. E vou pra fora lá. E o pé não sai do lugar, né? Ó. Pra frente. E o pé não sai do lugar, né? Pro lado. Um. Trabalhar bem essa articulação aqui, ó. Tá? Falta de mobilidade no tornozelo pode ser uma das grandes causas de dores nos joelhos, desconforto, enfim. Tá? Ó. Trocar o lado. Pra frente. Pro lado. Pra frente. Rodrigo, mas onde que eu aplico isso? Como? Calma, gente. No Orkishop vocês vão aprender tudo bonitinho. A ideia dessa maratona é vocês fazerem essa contagem, essa lista de exercícios. Eu tô fazendo junto com vocês. A gurizada aqui é de prova. Eu peguei hoje papelzinho e eu que tô fazendo aqui uma lista nova. Eu quero que vocês me acompanhem e me marquem nos stories com essa tabelinha completaça, completada no final do Orkishop com 200 exercícios. Simples. Detalhe só. Tem que manter o pé sempre apoiado no chão, tá? O tornozelo. Tornozelo não. Calcanhar. Ó, dá pra fazer isso aqui. Fazer, ah, fica aqui. Não, gente. Força. Vai pra frente. Volta. Vai pra frente. Volta. Sempre mantendo o calcanhar apoiado no chão. Beleza. Tornozelo parede. Deixa eu ficar um pouquinho mais. Vai ter que ir mais pra caixa. Aqui. Vou imaginar que isso aqui é uma parede, tá? Tá aqui. Vamos começar próximo. Pé próximo da parede. E vou encostar. Esse aqui também qualquer um consegue. Afasta mais. Afasta mais. Não sentir nada. Afasta um pouquinho mais. O rapaz é só fazer um sexo com a barra aqui. Não, gente. Firmeza. Firme. Vai. Força. Um. Vai, vai, vai. Dois. Tá? Os dois lados. Vamos ficar louco aqui. Vou ficar capenga. Amanhã tem treino. É só soltar o direito aqui também. Esse aqui é danado. Tá? Pode ser doze, quinze pra cada lado. É um exercício bem simples. Qualquer um consegue. Erro também. Ao invés de ficar fazendo sexo, o outro é agachar. Não é isso aqui, ó. Não, é pra frente, ó. Tô indo pra frente, ó. Volta. Pra frente, pra frente, pra frente. Volta. Tá? Tranozelo, parede, anilha. Eu preciso de algum degrauzinho. Vou usar aqui a minha... O meu halteres de um quilinho. Vou pisar em cima dele. Imagina se tem uma anilha aí de... Uma anilha de... Aqueles mais fininhos, de dois quilos, três quilos. São esses que eu uso, tá? Eu não tenho aqui. Eu pedi e não chego ainda. Ó. Pra frente e pra trás. Pode ver que meu pé tá mais próximo da parede, entre aspas, né? Então, naturalmente é mais difícil, tá? O ideal seria uma base plana. Deixa eu ver se o apagador não me ajuda aqui. Aí, ó. Melhor. Aqui. Vá. Bem melhor. Aqui. Aqui. Um. Nossa. Agora sim, ó. Viu? Sabe que bacana? Aqui. Ó. Nossa senhora, véi. Estrela. Aqui. Vai, vai. Isso aqui, tá? Esse aqui é um pouco mais avançado, mas também qualquer um consegue. Se tem um aluno que tem boa mobilidade no zelo, aplica esse aqui que já tá tudo certo. E... Tem aqui a borrachinha que eu enjambrei naquela hora, ó. Deixa eu botar aqui. O que acontece? Vou botar um esteto só. Vou botar bem no tornozelo, ó. Bem no tornozelo aqui. Afastar. Essa borracha, ela tem que tá embaixo do maléolo aqui, tá? Embaixo do ossinho. Sabe esse ossinho aqui, o maléolo? Tem que tá embaixo, não é aqui. Tem que tá embaixo. Às vezes ele vai escorregar, tu vai ter que arrumar. Aqui é um trabalho já um pouquinho mais avançado também. Que a borracha, ela tá puxando o meu osso pra trás e eu vou intensificar fazendo o movimento tradicional. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Isso aí. Pra frente, sem levantar o calcanhar, tá? Sempre o calcanhar no lugar firme. Um. Dois. É isso. Três. Bora. Quatro. E é isso aí. Não tem muito o que demonstrar aqui, só o movimento é muito parecido com os demais. Vou botar mais um tornozelo barra aqui pra fechar oito. Tornozelo barra. Depois eu bato foto. Penúltimo. Tornozelo mão. Ao invés de usar... Ah, não tem borracha lá? Beleza, usa a própria mão. Quer ver? Ó. Ajoelhei. Vou botar a mão. Vou ficar de lado. Botar a mão. Ó. E vou fazer um movimento pra frente, ó. Esse aqui é muito bom também. Um. Joelho sempre acompanhando a ponta do pé, tá? Dois. Vai, 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 vai. Segura o pé. Três. Pode ser assim também. Quatro. Mas eu prefiro assim, porque daí aqui já dá uma atração. Vou ficar de frente pra vocês verem. Segurei. E empurrei com a outra aqui, ó. Um. Vai, 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 vai. Dois. Só pra fechar o oito. Número par. Aqui, ó. Barra, tá? Pode ser... Pode ser aço olímpica como pode ser barra normal, tá? Vou botar bem no vaso medial aqui, ó. Vou agachar. E vou fazer um trabalho de... Direita. Esquerda. Direita. Sempre o joelho acompanhando a ponta do pé. Na isso aqui, ó. Na isso aqui, ó. Chega a ser até ridículo isso aqui, tá? Ó. Pra frente, pra fora. Postura. Desce pra cada lado, 20 segundos pra cada lado. Aí vocês fazem o que vocês desejam. Tomar um suco. De opções. Quero ver no Brasil ter um curso pago. Quero ver no Brasil ter um curso pago que demonstra tanto exercício quanto eu aqui gratuito. Não tem, gente. Não tem. Pode ir atrás. Pesquisa aí. Passada e estabilidade. Aquela passada que eu fiz com a borracha segurando aqui, eu vou fazer o quê? Vou usar a borracha lateral. Tá aqui. Pode ser um pouquinho mais tensionado, né? Só se o peso vier com um milhão, né? Deixa eu pegar o joelho aqui. Aí, ó. Pra dentro. Tá? Isso aqui, galera, não precisa necessariamente estar no aquecimento. Pararam pra pensar? Isso aqui pode estar dentro do treino de força normal. Então, já serve como exercício estratégico de força pra alunos que têm problema no joelho. Por exemplo, agachamento. Se eu posso fazer um agachamento, já nem tá ali, tá? Só um bônus agora. Eu posso fazer um agachamento. É dia de agachamento. Back Squatch. Tá aqui. O cara até se tem força. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vou fazer um back Squatch com Super Bundy, ó. Um. Com tênis daí, né? A estabilidade do joelho, ela pode ser muito bem usada durante o treino de força, dependendo do exercício. Tá? Esse foi um bônus. Salto lateral. Ah, vou cair aqui. Tá, não, não vou cair. Tá, seguinte. Salto lateral. Eu vou saltar lateralmente e vou aterrissar com a esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Sempre estável. Cinco. Cabeceio. Aterrissagem, ó. Quando o cara cabeceia, o zagueiro dá o tranco, o cara não cai reto. O cara cai torto. Então a estabilidade do joelho é excelente exercício pra quem joga futebol. Tem o guerreiro lá, esse advogado. Quarentaão. Dois filhos, não consegue trabalhar, não consegue brincar com o filho. Não consegue, enfim, ter um corpo um pouco mais saudável, jogar bola. Então o exercício aqui é um bom pra ele. Claro, começa devagarinho, né, gente? É que aqui tá escorregando. Vou começar devagarinho, ó. Pô, pegou o ritmo. Vai lá. Pô. Eu uso, tá? Não tem bola. Deixa eu tentar usar um carobel. Esse já é o primeiro. Salto lateral, tá? Antes do salto lateral mini, deixa eu até acrescentar aqui. Tu vai fazer o quê? Imagina que isso que é uma bola. Eu tô segurando a bola. Isso aqui, ó. Bem mais difícil, tá? Salto lateral com bola. Salto lateral mini band. Então vou meter uma mini band. No joelho. Fazendo o mesmo salto lateral. Pode ser com bola ou sem bola. Rodrigo, mas o salto não vai destruir o joelho. Outro mito. Outro mito que eu tinha. Tinha dificuldade antes de entender que a atividade física é muito além das máquinas. Nada, saltos, nada mais é que corridas unilaterais. Se tu bota teu aluno aquecendo a esteira, ele tá fazendo vários saltos laterais. Aí tu vai me dizer que isso aqui vai machucar? Então teu colo alto não deveria estar correndo. Tá? Então, não. Nossa articulação, ela foi feita pra suportar isso. É evidente que em joelhos lesionados, esse exercício tem que tomar muito cuidado. Bom senso ligado. Esse exercício eu não vou aplicar em todos os alunos. Vou saber muito bem quem aplicar. Mas, já vai aí algum leque de opções, não somente pra quem tem dores, e sim pra quem quer prevenir, pra quem quer reforçar, enfim, pra quem joga bola. Tá? Enfim, a gente tá fazendo aqui exercício de estabilidade de joelho. Deixa eu ver o que falta. Cruza step. Aqui. Cruza step tem níveis. Com um, com dois, com três steps. E basicamente eu comprei os steps só pra demonstrar o exercício. Aqui. Ó, postura. Vou ficar de frente. Aqui, joelho estendido. Eu vou cruzar meu pé lá no piso preto. Encostei. Encostei, não é apoiar. Vou dar um beijinho. Voltei. Um. Dois. Tá? Faz oito, dez. Outra semana ele ficou bem, outro mês ficou bem. Vamos subir esse nível, ficou um pouquinho mais difícil. Acompanhando a ponta do pé aqui, tá? Um, dois, três. Aí vai até o nível que o aluno conseguir, né? Aqui. Um. Não encostei no chão, vai de novo. Tá? Ah, esse aqui é o cruz-step. Tem toca-step. Deixa eu tentar com dois, vamos ver. Toca-step, toca-chão, é sem cruzar. Daí eu vou só encostar no chão, quer ver? É tipo um agachamento uni. Eu vou só encostar no chão. Um. Sempre mantendo o joelho pra fora, tá? Dois. Vamos aumentar mais um aqui, ó. Sete. Toca-chão, step, super-band. Aqui, aquela estratégia, lembra? Ó. O peso deveria estar um pouquinho mais alto, tá? Então vamos lá. Ó. O peso, é, o peso tem que estar um pouquinho mais alto. Deixa eu não estar botando step, o problema vai escorregar. Enfim, entenderam? O peso tem que estar mais alto, tá? Porque... Deixa eu botar esse aqui só, vamos ver. Porque essa borracha, ela tem que estar mais ou menos nessa altura aqui. Mais uma opção aí pra vocês acrescentarem na aula de vocês, no aquecimento, ao invés de botar o aluno pra esteira. Ou vocês vão concordar que botar o aluno na esteira é melhor que fazer isso aqui. Cara, eu não sei em que mundo tu vive, se tu acha ainda, depois de me seguir, depois de ver meus vídeos, que isso aqui não vai gerar muito mais valor pro teu aluno do que simplesmente botar o cara pra aquecer na esteira, podendo fazer tudo isso aqui pra melhorar exercício, melhorar dores. Cruza sem step. É mais fácil que os step. Tanto vai ficar na posição de une e vai fazer com que essa perna aqui, o pé, encoste lá atrás, joga na rola. Um. Voltou. Estendi. Flexionei. Cruzei. Voltei. Um. Dois. Não é pra apoiar, tá? Não é aula de dança. Não é aula de dança. Não. Só encosta, ó. Encostou, voltou. Tá? Desce pra cada lado, esse é fácil. Abdução bilateral. Miniband. Boto acima do joelho. E vou fazer uma abdução bilateral, ó. Tô aqui, vou fazer um agachamento. 45 graus, um pouquinho mais. Eu vou fazer isso aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Pode perceber que o meu pé faz um arco plantar quando eu faço o movimento. São dois e um. Isso aqui serve também para arco plantar, ó. Um. Dois. Três. Fica de lado. Sempre mantendo a postura. Um. Dois. Três. Quatro. Tá? Bilateral. Une. Parou? Só a direita. Quinze. Outro lado. Descansa. Tá soltadinha. Outro lado. Tá? É um trabalho no lateral. É bom variar uma semana tu faz o outro, outra semana tu faz o outro. Um pouco um cara tem mais dificuldade de um lado que do outro. Tu vai trocando. Agacha mini band. Eu já demonstrei. Não sabia que tava ali, não me lembrava, mas já serve como exercício, ó. Um. Dois. Dois. Forçando sempre o borracha pra fora, tá? Como eu falei, esse exercício já é um excelente exercício pra colocar no meio do treino de força. O aluno fez aquecimento, arco plantar, mobilidade tonozelo, mobilidade quadril, mobilidade torácica. E esse aqui tá dentro do treino. Eu posso fazer isso aqui com peso. Um, dois, três, pra quem tem dor no quadril também, uma excelente estratégia, tá? Deixa eu ver se tem mais, eu consigo aquela bola pra mim. Deslocamento lateral. Pé no tornozelo. Postura. Deslocamento lateral. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos. Um. Aqui, ó. Pra ver que a borracha, ela tá sempre tensionada, ó. A tensão dela começa mais ou menos aqui. Eu vou aumentar essa tensão e vou manter, ó. Vou manter. Vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Sempre ativo. Sempre ativo o glúteo. Um. Dois. Braço. Braço sincronizado. Um. Dois. Três. Quatro. O joelho sempre mantendo a ponta do pé. Aqui tem variações. Quanto a borracha, quando tiver mais baixo, mais difícil. Quanto mais alto, tipo no joelho, mais fácil. Tô malzendo mais difícil. No pé, mais difícil. No dedão, mais difícil. Tá? Então, quanto mais baixo, mais difícil. Cegonha. Deixa eu ver onde eu vou demonstrar isso. Tem que ser naquela parede ali. Ó. Cegonha. Deixa eu tentar arrumar aqui. Precisa de uma parede. Tá bom. Acontece. Eu vou segurar a bola, ó, com o joelho. Segurei a bola com o joelho, ó. Aqui, joelho. Tá? Não é na canela, não é no quadril, é no joelho. O que eu vou fazer aqui? Ó. Isso aqui. Os dois joelhos pra fora. E fica. Frita, frita. Não é pra ficar assim, ó. Não é isso aqui, tá? Não. Tronco reto, firme. Agacha. Tira o pé que tá apoiado aqui, a borrar a bola. E vai. Joelho pra fora. A aula de hoje foi sobre dores nos joelhos, tá? Tá?